Olá meus amigos pescadores, você está bem? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo da série PC para edição que nós estamos fazendo aí galera, então chegou mais uma peça aí para a gente e a gente vai estar fazendo aqui agora para você um box dessa encomenda que acabou de chegar para a gente, beleza? Então fica aí até o final do vídeo, garanto que você vai gostar bastante, beleza? Então vamos para o vídeo! É isso aí meus amigos, estamos aqui com a nossa encomenda, acabou de chegar e vamos estar fazendo esse pequeno box aí para você da nossa série do vídeo que nós estamos fazendo do PC para edição que nós estamos montando para fazer as edições das nossas pescarias. Então esses dias a gente não está conseguindo fazer as pescarias justamente porque a gente está assim o PC, o nosso computador estragou e a gente resolveu fazer, montar um PC do zero né? Começaram tudo do zero para estar fazendo aí umas edições bacanas e está trazendo mais qualidade nas pescarias para você, beleza? Que nos acompanhe e que nos prestigiei no canal. Então muito obrigado pela sua inscrição, obrigado por estar nos acompanhando né? Obrigado pelo seu like, pela sua visualização que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais. Então vamos lá para esse inbox lá e vamos ver o que foi que chegou aqui para a gente, galera. Vamos abrir aqui então e ver o que que nos aguarda, o que que nos espera. é isso aí galera, e estamos aqui, veio bastante embalado ó, você pode ver aí ó, ó. bem embalado com esse papelzinho meio que um papel bolha mais ou menos. E tá aí galera ó, esse aqui que veio é justamente o nosso Hercule né? esse aqui que vai fazer toda a parte de refrigeração do nosso sistema, do nosso PC, olha aí. Então esse aqui é o nosso Hercule, ele é o Hercule de três ventoinha galera, beleza? Da marca Eagle e todo em RGB. Então é o Hercule que nós pedimos para fazer toda essa parte de refrigeração do nosso PC né? E o unboxing hoje vai ser com esse carinha aqui, beleza? Então vamos lá para o nosso unboxing, vamos abrir aqui essa caixinha para mostrar para você né? E esse Hercule galera, como você pode ver, ele é um Hercule que tem o que? Tem duas torres né? São duas torres para fazer essa parte de refrigeração e três fans né? E totalmente em RGB galera. Então se você gosta aí de RGB né? Para jogar aquele jogo de FPS, tá aí ó. Um ótimo, um ótimo Hercule da marca Eagle que eu recomendo você estar usando aí. Galera, então o que que vem aqui nessa caixa? Ela vem esse pequeno suporte aqui ó. Eu só não vou saber dizer propriamente se esse suporte é para as placas da AMD né? Ou se é para o processador da Intel, beleza? Vou saber na hora quando eu for montar o meu, o processador meu na placa quando chegar. Então vamos deixar aqui esse que é o suportezinho né? Aqui vem alguns parafusinhos para estar fazendo a fixação do suporte com o Hercule né? E a placa, tá aqui. E o que que vem mais aqui na caixa galera? Vem essa pasta térmica né? A pastinha térmica que você vai estar fazendo a aplicação né? No processador para poder acoplar o Hercule em cima e tá fazendo essa parte de refrigeração aí. Beleza? Então daqui é uma pasta térmica que já vem no pacote e isso é muito bom né galera? Vem já a quantidade certinha para você fazer a aplicação. E aí você faz o corte com a tesoura aqui ó. Como diz aqui na na próprio desenho aqui da embalagem. Beleza? Vamos deixar aqui do ladinho e propriamente dito está aqui o nosso brinquedinho né? O nosso garotinho que é o nosso Hercule né? Vamos tirar aqui e deixar essa caixinha aqui do lado. E tá aí o nosso brinquedinho que é o carinho que vai fazer todos os processos de refrigeração. Ó tem aqui até rasgou já galera. Esse trenzinho que faz a parte de tirar os mofos né? Da embalagem. Meio rasgado. Acho que foi por causa do Hercule que é de ferro e metal né? Deve ter encostado e rasgado. Então é isso aí galera ó. Esse aqui é o nosso Hercule da Eagle. Modelo de três fãs. Certo? Três fãs e duas torres. Então por que duas torres pessoal? Duas torres eu escolhi esse modelo justamente para fazer essa parte de refrigeração melhor. Então ele vai puxar muito mais calor do processador e vai refrigerar, ter uma eficiência de refrigeração muito melhor do que um Hercule apenas com uma torre né? E sem contar que ele vem três fãs galera. Então vai ter uma eficiência muito maior ainda né? E é totalmente em RGB essas fãs, esses três fãs aqui. Esse é o modelinho que nós escolhemos aí para estar colocando a nossa máquina aí galera. Então nós vamos ter uma máquina aí poderosa aí. E eu acredito que esse cara aí que vai resolver muito bem né? Aquilo que nós estamos esperando montar. Acredito que não vai ter nenhum gargalo na hora da edição. Acredito que ele vai suprir. E caso não supra né? Eu vou estar adquirindo aí um Hercule né? Que já é um sistema de refrigeração a água né? Se você já conhece aí. E nós vamos estar fazendo os testes com ele e quando chegar tudo nós vamos montar, vamos fazer um vídeo, uma edição aí. Vamos fazer um vídeo montando todas as peças e montando esse PC. E eu acredito que você vai gostar bastante. É isso aí galera. Mas antes disso nós vamos tomar aquele cafezinho né? Para dar uma aliviada. Se você não viu o vídeo dessa garrafa aqui da Stanley. Vou deixar aqui em cima no card para você acessar e assistir esse vídeo que ficou muito top galera. Mas antes disso não saia desse vídeo aqui. Espera um pouquinho no final você vai lá e clica. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir esse vídeo. E ficou muito bacana. Beleza galera? Garrafa muito top. Garrafa Stanley. Nós vamos estar usando as nossas pescarias aí. Beleza? É isso aí galera. Então esse aqui é o nosso... É o nosso sistema de refrigeração da Eigo. Então são três vinturinhas de 90mm cada uma né? E cada uma ela gira a 1800rpm. É o fluxo de ar que ela faz aqui, que ela trabalha aqui né? Passando por dentro dessas grades aqui galera. Para fazer toda essa parte de refrigeração. Então essa aqui é a parte de baixo. Olha aí ó. É a parte de baixo aonde vai ser acoplada em cima do processador galera. E aí aonde vai estar fazendo toda a refrigeração. Vai estar tirando todo esse calor do processador e passando para cá né? Então gostei bastante né? Vamos esperar chegar o restante das peças aí para nós testar né? Fazer os testes né? Então ele vem preso aqui galera. Com esses ferrinhos aqui ó. Que eu não sei se realmente é só esse aqui mesmo que prende ele né? Se prende com parafuso eu não sei. Mas eu acredito que seja só esse aqui mesmo ó. É tipo um grampuzinho, uma molinha tá vendo aqui ó. Olha aí ó. Tirei aqui ó. Então ele vem preso somente com isso ó. Então eu acredito que é só isso mesmo que vai prender as fãs né? No corpo aqui do nosso Hercules. Não tem nenhum tipo de parafuso não. Acho que é só isso mesmo. Então tá aí ó. Aqui são os cabos né? Olha aqui ó. Os cabinhos. Esse negócio que tá meio preso aqui galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó tá aí galera. Os cabos aí ó. As três conexões. Beleza? Galera o gabinete que a gente comprou. Ele já vem um controlador do RGB que aí você controla e coloca na cor que você quer. Azul, vermelho né? Deixa na cor estática ou deixa aleatório né? E aqui ele vem essa ligação aqui ó. Liga os três em um só. E aí sobra somente uma perninha para você fazer a ligação nesse controlador do RGB que vem no nosso gabinete. A gente tá chegando aí e quando chegar nós vamos fazer um vídeo dele e você vai gostar bastante galera. Pensa num gabinete top. Muito bacana mesmo. Então pessoal. Esse aí é o nosso vídeo. Né? Se você não viu o vídeo aí do nosso processador. Nós vamos usar esse carinha aqui no processador Wyzen 5600X da AMD. Então processador muito top aí. Tanto para edição de vídeo como para jogos também. Se você gosta aí dos jogos né? Então é um processador muito top. Muito eficiente em FPS aí. E eu garanto que você vai gostar bastante. Caso você esteja montando PC também para jogar ou para editar vídeos. Você pode apostar nesse processador que é muito bom. Se você não viu esse vídeo ainda que nós fizemos do processador do Unbox. Esse processador vai tá aqui também no card e vai tá aqui também na descrição do vídeo. É só clicar lá que você vai ser redirecionado lá para o vídeo do Unbox. Beleza? Então no mais é isso aí galera. Esse é o nosso nosso pequeno box do nosso Hercule aí que chegou para a gente. E a medida que for chegando as demais peças aí nós vamos tá fazendo os vídeos mostrando para vocês. E até chegar tudo nós vamos montar esse PC e fazer um vídeo bacana para vocês aí do resultado final. Beleza pessoal? Se você gostou desse vídeo deixe seu joinha. Se inscreva no canal se achar necessário. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até uma próxima galera. Deus abençoe. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais.